Oi, pessoal! Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, nós vamos fazer ovo de Páscoa de colher. Pra começar, vamos usar cobertura de chocolate, por volta de 175 gramas, e vamos picar bem. Colocamos num recipiente que vá ao micro-ondas e vamos derreter esse chocolate de 30 em 30 segundos. Quando estiver bem derretido, a gente mexe um pouco e agora vamos usar uma forma de ovo de Páscoa. Essa é de 350 gramas. A gente derrama o chocolate na forma até a marquinha que ela tem. Depois disso, é só colocar a parte de silicone e depois a outra parte e pressionar. Depois disso, vamos levar à geladeira. Enquanto nossa forma tá lá na geladeira, vamos pegar 200 gramas de chocolate branco e também derreter. Em seguida, adicionamos 100 gramas de creme de leite e mexemos bem até ficar um creme homogêneo. Quando a forma do ovo estiver opaca, é hora de tirar da geladeira e é só desenformar desse jeitinho. Pra deixar tudo mais completo, vamos colocar nosso ovo numa caixa e é só montar. Depois de montada, posicionamos o nosso ovo dessa forma e colocamos a nossa ganache de chocolate branco até a metade. Em seguida, eu vou usar uma barra de chocolate com chocolate branco e cookies. E aí a gente vai cortar assim, bem picadinho. Vou colocando em uma das laterais do ovo e quando eu terminar, eu vou colocar biscoito recheado do outro lado. Agora colocamos a colher na caixa e tá pronto. Olha só que coisa linda que ficou esse ovo. E olha, tá uma delícia também. Fechamos a embalagem e agora sim, tá tudo ainda mais especial. O que vocês acharam? Deixem aqui nos comentários. E aí E aí E aí E aí